Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou apresentar a disciplina de instrumentos de representação temática da informação 1. Essa é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas e trabalharemos na disciplina com um conteúdo voltado para o inventário de geração, utilização e avaliação de sistemas de classificação. Para o alcance desse conteúdo, estaremos aqui atuando em torno de quatro módulos, o primeiro é o de antecedentes históricos, a teoria da classificação, o segundo é o de classificação decimal de DIL, CDT, o terceiro é o de classificação decimal universal, CDU, e o quarto módulo de estrutura e notação da CDD e CDU e o número de chamada. É uma disciplina que terá uma aplicabilidade prática no envoltório dos sistemas de classificação bibliográfica, especificamente na via da CDD e da CDU, e teremos condições de explorar algumas questões teóricas também que embasaram a constituição desse arsenal classificatório bibliotecário. Esse é o meu contato, laiespereda2.ufg.br, e desejo uma boa disciplina a todos.